Muito obrigado, Mariana. Antes de apresentar a moção de Estratégia Global, queria dizer-vos que é um prazer enorme ouvir 16 apresentações de 16 moções, mesmo aquelas com as quais eu estou em desacordo, algumas até que em profundo desacordo. É maravilhoso ver neste partido a capacidade de vir propor coisas, discutir política, defender opiniões e quanto mais diversidade melhor, é um gosto para mim. Não podia deixar de dizer isto porque o partido faz-se exatamente desta diversidade. E, posto isto, é também com enorme gosto que me cabe a mim, e é uma responsabilidade também, de apresentar a moção de Estratégia Global preparados, Liberlazar Portugal 2022, da qual sou o primeiro subscritor, e que é subscrita também pelos 25 candidatos efetivos e 7 candidatos suplentes à próxima Comissão Executiva. A todos eles agradeço a disponibilidade para integrarem a lista e os valiosos contributos que fizeram para esta moção. Esta moção tem o principal objetivo de preparar o partido nos próximos dois anos para os enormes desafios e as enormes responsabilidades que vamos ser chamados a desempenhar e os desafios vamos ser chamados a enfrentar. E, normalmente, uma moção de Estratégia Global é um documento feito para discussão em convenção. Há quem acho que deve ser um documento, sobretudo, interno, mas eu, para quem já me conhece, enquanto eu for Presidente deste partido, nós falamos sempre para fora. Mesmo quando estamos a discutir cá dentro, mesmo quando estamos entre nós a alinhar as melhores vias para fazer o partido evoluir, estamos a falar para fora. Para mim, a política não faz sentido, se não for para mudar a vida das pessoas, as vidas das pessoas, não só das que são membros da Iniciativa Liberal, mas, sobretudo, aquelas que não são. Tendo dito isto, pode parecer paradoxal que esta moção de Estratégia Global tenha, não contei, mas, se calhar, um terço ou mais do seu espaço dedicado àquilo que se pode chamar ideologia. Porquê? É isso que muda a vida das pessoas? Pois, em nossa opinião, é. Ou, pelo menos, é a base daquilo que muda a vida das pessoas. E, portanto, um partido de ideias, como sempre nos afirmamos, avesso a protagonismos, como sempre nos afirmamos, não podia deixar de aproveitar a apresentação de uma moção de Estratégia Global que vai definir as linhas estratégicas com que o partido se vai comportar nos próximos dois anos, não podia deixar passar essa oportunidade sem reafirmar um conjunto de princípios e valores absolutamente cruciais. O primeiro dos quais tem a ver com esta diversidade de moções que acabámos de ouvir. e que é a de que somos, inegavelmente, o partido dos liberais portugueses, de todos os liberais portugueses, que congrega várias visões liberais. A Iniciativa Liberal é e continuará a ser o Partido Liberal de Portugal. Segunda coisa importante, nunca esquecer, a Iniciativa Liberal é um partido político. E como partido político tem como principal objetivo, mais tarde ou mais cedo, mudar o estado das coisas. É como quem diz, mais diretamente, exercer o poder. não temos pressa, não tomaremos atalhos, não trocaremos convicções por cargos, mas seremos um dia poder em Portugal. Mas não tanto para vocês que nos conhecem bem, e se calhar até por isso se juntaram a nós, mas sobretudo para aqueles que conhecem mal Iniciativa Liberal, para além de um partido político, que está no nome, talvez possa, não passe despercebido que somos um partido político, mas talvez passe despercebido alguns que somos um movimento cultural. Em que sentido? Eu diria talvez até um movimento de contracultura. Em que sentido? No sentido de que consideramos necessário, que na nossa análise é fundamental, desalojar ideias dominantes, deixar de ter os mesmos vícios de raciocínio e de comportamento na nossa vida pública e inspirar em cada um de nós e em cada um daqueles com que cada um de nós contacta o amor pela liberdade. Isto é um movimento cultural que está na base da transformação política que queremos fazer. E é por isso que esta moção é bastante clara relativamente aos valores na qual assenta esta visão cultural da sociedade. O valor da liberdade associado imediatamente à da responsabilidade. Não preciso dizer mais nada. Não acredito que não haja uma pessoa aqui na sala para quem o valor da liberdade, o amor profundo à liberdade não seja o maior valor político que pretende defender no dia a dia. Não acredito. É isso que nos une. Um amor profundo, convicto, apaixonado pela liberdade. E muito obrigado a vocês manterem essa chama do amor à liberdade viva. Exatamente como somos o partido de todos os liberais e temos estas visões diferentes do liberalismo cá dentro, é óbvio que um valor de respeito para a opinião alheia, de coexistência entre as visões liberais, é um valor que este partido vai continuar a respeitar. E finalmente, mas não menos importante, porque esse é o credo que vem desde o princípio dos pensadores liberais, sublinhamos aqui e reconhecemos a nossa convicção profunda também que é no indivíduo que reside a soberania política. sim, esta expressão merece particular salvas de palmas, é no indivíduo que reside a soberania política. O Estado existe porque os indivíduos ligaram no Estado o poder que é seu. Foi culpa minha devia ter sido mais enfático porque é isto que muitas vezes nos afeta. É ter no Estado a noção de que é uma entidade autónoma que não emana do poder dos indivíduos, que não tem o poder que é delegado dos indivíduos, que se sente, pelo direito de oprimir e de limitar as liberdades do indivíduo. Nós afirmamos aqui alto e bom som, vou repetir, é no indivíduo que reside a soberania política. Valores importantes que reafirmamos não devem, não podem ser novidade para ninguém aqui nesta sala. Mas destes valores emanam um conjunto de princípios de ação política. O que é que nós fazemos com estes valores no dia a dia, da nossa ação política? Primeiro, somos um partido liberal em toda a linha. Já foi aqui dito, não basta ser liberal na economia, não basta ser liberal nos costumes, não basta ser liberal na política, não basta ser liberal em Portugal. Temos que ser liberais defender esta soberania do indivíduo, a soberania da liberdade em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, seja onde for que direitos humanos sejam afetados, liberdades individuais sejam limitadas, seja onde for que os portugueses não possam cumprir os seus sonhos ou mesmo que não sejam portugueses. Nós temos que ser o partido liberal em toda a linha. E não é só, e isso seria já bastante, não é só, porque de ponto de vista ideológico é isso que faz sentido, ser coerentemente liberal em toda a linha. É porque isso também, é isso que nos distingue no panorama partidário português. Nós não nos confundimos com outros, nós seremos sempre os liberais, seja qual for o tema que esteja a ser discutido. Segundo princípio da ação política, já tocando isto há pouco, vou sublinhar, partido de ideias, portanto, partido que não é de personalidades, que é muito mais importante a ideia que está a ser defendida do que a pessoa que o está a defender, não estou a negar a importância da competência de quem, pois, um dia, há de executar e defender propostas e políticas liberais. Não me entendam mal. Apreciamos muito e valorizamos muito o mérito e o rigor e a competência de quem um dia possa ter que fazer isso em nome da iniciativa liberal. Mas não devia e não pode neste partido fazer demasiada diferença quem é que está a defender a ideia. A ideia é que tem que valer por si. Mas neste contexto, neste contexto, deixem-me sublinhar uma vez mais, porque parece que alguns ainda não perceberam, não procuraremos o tal poder que um dia haveremos de exercer a todo o custo. Não trairemos os nossos valores só para exercer o poder. Não começaremos qualquer negociação a começar a falar em cargos e depois logo se vê que políticas é que esses cargos vão executar. um terceiro princípio da ação política e resulta um bocadinho desta coerência, desta verticalidade com que olhamos para a política é de que somos um partido com visão de longo prazo. Não temos a tal pressa. Não temos. Sabemos, desde o princípio que o afirmámos com toda a abertura, que a luta pela implantação de uma sociedade mais liberal é uma maratona. Faremos os sprints necessários para ir apanhando algumas leias subindo alguns degraus, mas não vamos, mais uma vez, trair os nossos princípios. É uma maratona e todos vocês que aqui estão, todos aqueles que se vieram juntar, mesmo aqueles que não sejam membros e nos queiram ajudar, têm de ter a noção que nesta maratona vai haver sucessos. Vai, mas vai haver muitos obstáculos, alguns insucessos, alguns falhanços e aquilo que nos vai distinguir é a capacidade de recuperar desses falhanços, de conseguir levantar depois de cair e de sair aos obstáculos. Ok? Quarto princípio da ação política. Recusamos liminarmente as dinâmicas partidárias clássicas. Eu acho que escrevi esta frase várias vezes quando estava a preparar estas notas e acho que ficou um bocadinho pouco óbvia. Não somos como os outros partidos. Em quê? No caciquismo. Se alguém se juntar à iniciativa liberal a achar que vai arranjar aqui um grupo de influência para fazer o não sei o quê, para tomar o poder, para ter um cargo, um tacho, desengana-se. Se acha que vai fazer política se acha que vai alimentar política e se interna para benefício próprio, desengana-se. Se acha que é possível ter projetos pessoais em função de um qualquer interesse que não esteja confessado, desengana-se. Se acha que este é um sítio bom para fazer carreira ou que há aqui jobs for the boys ou jobs for the girls, desengana-se. E se acha que aqui não temos uma aversão profunda e não cortamos cedo as tentativas de aumentar a burocracia interna e o aparelhismo, desengana-se também. Eu percebo que estes quatro princípios de ação política sejam fáceis de gerar o vosso entusiasmo. Deixem-me dar-vos um quinto que não sei se é tão fácil. Este partido tem que ter, exatamente porque tudo isto que eu disse até agora, tem que ter uma noção e maturidade políticas. Vou dizer outra vez, um partido político para exercer o poder com esta coerência, com esta exigência e desta forma que acabei de dizer, precisa de ter maturidade política. E perguntam a vocês isso traduz-se em quê? Traduz-se na capacidade de saber ler a situação política. Traduz-se na capacidade de saber escolher a que lutas vai ou não vai. O tom com que vai essas lutas. E nem qualquer luta a que vá ser capaz de gerar atratividade para aqueles que já são liberais ou aqueles que podem vir a ser liberais e ainda não sabiam. Esta capacidade política de transformar ideias abstratas em ações concretas que atraem as pessoas que inspirem o tal valor na liberdade, esse é o maior ativo político que um partido pode ter, esse é o maior ativo político que eu gostava que a iniciativa liberal fizesse e cabe a todos vocês terem-no também. portanto sim há uma emoção estratégica com muita ideologia com motivos que já expliquei e eu gosto que assim seja eu gosto da discussão de ideias eu gosto da discussão de ideologia de buscar os fundamentos ideológicos e teóricos até do passado muitas vezes são úteis para distinguir entre situações que nos agradam e que nos agradam mas a parte sumarenta das promoções estratégicas são obviamente as que dizem respeito à estratégia e relativamente à estratégia baseados nos princípios que acabámos de elucidar acrescentámos mais algumas coisas primeiro que uma boa estratégia que tem que ter um foco ou seja não se pode expressar em 5 ou 10 ou 15 objetivos diferentes e tem que ser disciplinada na sua execução ou seja como em qualquer boa unidade já não vou chamar organização grupo é muito bom ser complexo e diverso na parte de concepção e de viação e é fundamental ser focado e disciplinado na fase de execução depois temos que fazer valer as nossas forças nesta altura que digo-vos com total honestidade e mais uma vez com grande franqueza é um momento em que eu sinto que podemos dar um salto importante não podemos perder esta oportunidade com as tais garantias que não vamos vender a alma odiável em circunstância nenhuma mas é uma oportunidade não podemos perder esta oportunidade e para isso temos que nos mostrar preparados já falei sobre isso da parte da manhã e provavelmente voltarei a isso na sessão de encerramento mas é importante vocês perceberem a importância desta noção de estar preparado para aquilo que aí vem e dentro da estratégia obviamente aquela que interessa certamente mais à comunicação social e a muitos de vocês não tem mal nenhum que é a estratégia eleitoral então o que é que nós vamos aqui reafirmar relativamente à estratégia eleitoral talvez a parte mais debatida da estratégia em termos públicos assumimos objetivos claros 4,5% dos votos e 5 mandatos coisa que alguns acham pouco eu acho que estes que acham pouco não valorizam a importância e o esforço de captar cada voto uma mente uma pessoa que de repente se percebe que é numa sociedade liberal que gostaria de viver que é num projeto liberal que gostaria de depositar a sua convivência e o seu voto e que de repente junta a sua força à nossa eu valorizo cada um desses votos e portanto não acho que seja pouco é com seriedade que encaramos cada um destes processos de atração de convencimento de sedução de pessoas para nos juntarem a nós mas também há alguns que acham muito um objetivo muitas vezes mais do que tivemos em 2019 pois esses subestimam a nossa capacidade a nossa capacidade de fazer grandes grandes campanhas a nossa capacidade de atrair os jovens os abstencionistas as camadas mais dinâmicas da sociedade esses estão a subestimar a iniciativa liberal e também ouvi que não é normal é verdadeiramente surpreendente o partido político assumir quantos votos quer ter quantos mandatos quer ter em que distritos quer eleger pôr isto num papel e assumir essa responsabilidade com clareza a mim o que surpreende é que seja surpreendente para um liberal não podia ser de outra maneira lá estaremos lá estaremos na noite do dia 30 certamente com muitos festivos para festejar e a poder responder porque os objetivos foram claros e foram fixados eu gostava de saber quantos outros partidos vão poder dizer o mesmo e a outra parte sumarenta da estratégia eleitoral é a estratégia de alianças então deixe-me dizer em tão poucas palavras quanto eu conseguir que não haverá acordos nem pré nem pós eleitorais com o PS ou o PCP ou o Bloco de Esquerda e o Chega não viabilizaremos eu disse isto num tom particularmente maçador para ver se as pessoas percebem que já não é novidade e segundo não viabilizaremos uma solução de tipo Bloco Central não é só não é só pelo argumento verdadeiro mas já gasto de que um Bloco Central é uma maneira de fazer crescer os extremos do sistema é verdade mas não é sobretudo por isso é porque se há coisa que eu acho que é necessário ter agora no início de 2022 quando fomos às urnas se há coisa que eu acho absolutamente essencial ter agora é clareza nas escolhas aquilo que eu vos dizia de manhã ter um Bloco que defenda algo que é mais Estado ter um outro Bloco que defenda algo que é mais pessoas mais indivíduo a escolha tem que ser simples e tem que ser clara não podemos misturar tudo a menos que alguém esteja a pensar que agora que vem aí uns baús de dinheiro durante alguns anos que é boa altura para que o Bloco Central e o Bloco dos Interesses voltem a juntar conosco não contam para isso e depois também há uma parte somarenta que muita gente gosta de discutir mais ou menos até a exaustão ficam até nervosos com a matéria que são as listes é de propósito que eu não tenho falado de nomes relativamente a esta matéria com exceção do meu próprio que na remunição estratégia está indicada para primeiro lugar em Lisboa portanto sabem que têm esse feito na moção se começarem a votar em favor dessa moção amanhã vão meter a mim com cabeça de liste em Lisboa mas não tenho falado mais ninguém não tenho falado mais ninguém não é só porque as ideias falam sempre mais do que as pessoas mas sobretudo porque não quis distrair a convenção e quis aproveitar a convenção para perceber também a forma como algumas pessoas olham para o futuro do partido e o presente do partido mas vamos dizer aquilo que lá está e vamos dizer com a clareza também que eu consegui com 5 mandatos como objetivo há 5 lugares elegíveis é um grupo suficientemente grande comparado com o que tínhamos para fazer muita diferença muita diferença mas é suficientemente pequeno para exigir que um conjunto de características importantes estejam garantidas para ser um excelente grupo parlamentar que honra e os torna orgulhosos de terem votado na iniciativa liberal tem que ser um grupo parlamentar que se complemente tem que ser diverso e tem que funcionar como equipa e tem que ter competência a 3 níveis competência política aquela que eu já há pouco tentei explicar o que é que queria dizer competência técnica porque vamos estar já não em 3 mas provavelmente em quase todas as 14 comissões que hoje existem comentário lateral o número de comissões no parlamento é mais ou menos proporcional ao tamanho do governo tem uma equivalência quase direta com os ministérios ouvi dizer que o governo socialista agora quer emagrecer não sei se não sei se está cansado de carregar com aquela barriga toda mas se assim for pode não haver 14 comissões na próxima legislatura não sabemos depende da orgânica do governo quem sabe seremos nós também a determinar a orgânica do governo mas a capacidade de tendo mais representação estar em quase todas ou todas essas comissões obrigam a enorme capacidade técnica também e depois obviamente a palavra a palavra descrita a palavra dita faz mexer muitas consciências faz despertar muitas consciências faz mobilizar muitas vontades e portanto capacidade oratória também se exige como digo não em todos o grupo que se complemente pode não ter pessoas que sejam extraordinárias em todas estas dimensões mas tem que haver complementaridade e essa vai ser o principal critério da escolha que faremos já para a semana e depois nos outros lugares importantes também até porque eu não vos escondo que uma boa campanha nos pode trazer surpresas positivas vamos obviamente e como qualquer liberal gostaria que acontecesse valorizar o mérito dessas pessoas manter algo que tem mantido um partido muito fresco e muito dinâmico que é a abertura independente a pessoas de fora simpatizantes com qualidade e continuar a renovar as caras na política eu há bocado não disse há um dado que me impressionou particularmente nas eleições autárquicas quando fizemos um apanhado dos 3.289 candidatos que deram o nome 3.289 candidatos que deram o nome nas listas da iniciativa liberal 93% não tinham tido atividade política prévia 93% portanto sim trazemos pessoas novas para a política caras novas para a política e eu talvez seja até um exemplo disso aprendemos aprendemos melhoramos um bocadinho espero não estar a ficar pior e portanto dito isto é uma escolha e uma proposta que virá da comissão executiva da nova comissão executiva que sairá daqui a empossada amanhã mas depois existe trabalho dos outros órgãos do partido do conselho nacional já para a semana exatamente para aprovar essas listas e na semana seguinte para aprovar o programa eleitoral que já está em preparação adiantada com uma participação particularmente relevante do gabinete de estudo Carla mais uma vez mas com uma ajuda brutal de imensos membros eu não sei se são mais de 50 são certamente mais de 50 membros e simpatizantes só para a elevação do programa com propostas com revisões com espírito liberal de interajuda absolutamente extraordinário portanto não vos vou adiantar até porque depois tiraria um bocadinho do brilho da apresentação desse programa que nós gostaríamos que ele tivesse mas vou-vos obviamente dizer e não será surpresa nem novidade que vamos ter propostas importantes na liberdade política na liberdade económica na liberdade social e na defesa das liberdades fundamentais na liberdade política vamos ter no programa uma proposta de sistema eleitoral vamos ter no programa uma proposta de descentralização em linha com alguma moção ou par de moções que vimos aqui apresentadas há pouco e vamos ter uma proposta também para reformar o Estado coisa também mencionada em algumas das moções na liberdade social e sobretudo na liberdade de escolha dos serviços públicos é conhecida a nossa intenção que ficou gurada pela dissolução antecipada do Parlamento de apresentar uma reforma profunda do SNS que deixe de ser um sistema de acesso universal a lista de espera para passar a ser efetivamente um sistema de acesso universal a cuidados de saúde vamos ter propostas importantes e fundamentais na área da educação e da segurança social vamos ter propostas na área fiscal já não será novidade para muitos e também uma revisão bastante substancial das funções regulatórias do Estado como é que funcionam e devem revolucionar os reguladores das atividades concorrenciais em Portugal e nas liberdades fundamentais continuaremos a ser com grande orgulho o paladino da liberdade de expressão e da imprensa livre e o defensor mais acérrimo dos direitos humanos estejam eles a ser ofendidos onde estiverem a iniciativa liberal será de facto o defensor das liberdades e dos direitos humanos em Portugal e no resto do mundo nem só de legislativas em janeiro de 2022 se fará este mandato haverá em 2023 na região autónoma da Madeira eleições regionais não sei se vocês já se perceberam a Assembleia Legislativa Regional da Madeira é o único parlamento português onde não há um deputado liberal não pode ser está na altura de mudar isso iremos em listas próprias em clara oposição a um poder hegemónico de 47 ou 48 anos já perdi a conta 47 anos e meio do PSD naquela região onde se comporta onde se comporta em muitas circunstâncias pior do que o PS se tem portado no continente e portanto Nuno Morna Duarte Gouveia Alícia toda a equipa toda a força vamos chegar ao fim de 2023 com o liberal sentado no Parlamento da Madeira Aproveito de ter falado da região autónoma da Madeira para me penitenciar de uma falha espero que não seja imperdoável hoje de manhã não dei um abraço especial a El dos Açores ao Nuno Barata ao Alexandre Machado ao Marindo ao José Luís Parreira eles estavam ali há bocado agora se calhar já não estão se já estão no bar estão ali em cima uma salva de palmas especial para a El dos Açores peço que me perdoem essa menção tardia o que dá acabar de escrever as notas já muito depois da hora que se devia portanto isto é aquilo que eu tinha a dizer sobre estratégia mas já todos vocês devem imaginar que a melhor estratégia não serve de nada sem uma organização que a faça funcionar e portanto esta moção também dá particular atenção à organização da iniciativa liberal para os próximos dois anos à direção liderança e foco dessa organização porque diferentes atividades políticas crescentemente diferentes atividades políticas levadas a cabo descentralizadamente não podem ser desgarradas tem que partir do entendimento comum daquilo que é a estratégia e as mensagens-chave que em cada momento o partido está a querer transmitir princípios na organização também de descentralização e subsidiariedade já foi aqui falado subscreva inteiramente e portanto a comissão executiva a próxima comissão executiva mantém o compromisso o compromisso sério de descentralizar o partido e as decisões do partido mantendo a identidade que nos é própria e que nos tem trazido até aqui e a coerência das ideias e o alinhamento com a estratégia que qualquer partido tem que ter sob pena de se tornar ineficaz vamos também vamos também ser dos acho que posso dizer dos gordinhões mais acérrimos do respeito institucional das competências de cada órgão acho que o temos feito e acho que à medida que o partido vai crescendo se torna mais importante que cada órgão desempenhe com independência e com profissionalismo as suas funções porque só assim não só o partido consegue os seus objetivos políticos mas consegue manter esta imagem de bom funcionamento de boa organização que mesmo em tempos tão difíceis como partido com tantas dificuldades também materiais conseguimos manter portanto é um compromisso para o próximo mandato melhorar esta área ainda mais e fazê-lo para construir um partido que no final do dia seja ágil funcione mas seja ágil seja rápido a responder rápido a virar-se e eu conheço bem as queixas que às vezes aparecem sobre o funcionamento de algumas competências administrativas do partido vamos finalmente ter condições eu por exemplo havendo mais como deputado terei mais tempo para dedicar ao partido haverá condições para que isso passe a funcionar bastante melhor e depois a demissão dedica algum tempo importante às matérias fundamentais do crescimento e consolidação do partido começando pela consolidação consolidação não é uma matéria só física ou territorial é também ideológica e portanto continuaremos o nosso compromisso de aprofundar as nossas documentação a nossa formação em ideologia é compromisso para este mandato rever o programa político num processo participativo e que tem que estar concluído até à próxima convenção provavelmente daqui a um ano a sétima convenção que aprovará o novo programa político da iniciativa liberal onde todos terão oportunidade de participar manteremos sempre atualizado o compromisso eleitoral o compromisso legislativo se quiserem eleitoral quando estivermos em campanha mas legislativo para que todos saibam em que políticas se traduz o programa genérico que o partido tem vamos continuar a atualizar e aprofundar o desprograma eleitoral somos o único partido do mundo acho eu que tem um programa e um desprograma coisas para fazer e coisas para deixar de fazer organismos para gerir organismos para extinguir e vamos também continuar a manter o desprograma eleitoral que representa o nosso compromisso com a redução da presença do Estado nas nossas vidas e vamos continuar sempre que se justifique em matérias importantes em causas importantes a publicar manifestos de importância política com tanta solidez ideológica e tanta relevância prática quando fomos capazes de fazer e no nível do conhecimento o gabinete de estudos e não só vai continuar a ter um papel absolutamente essencial e vai ser provavelmente o grande municiador de matéria-prima e de matéria intelectual para os documentos que há pouco mencionei o crescimento vai ser visível naquilo que já há pouco de manhã mencionei não só o número de membros mas também o número de núcleos nós hoje temos cerca de 50 núcleos são 15% dos conselhos pouco mais ou menos abrangemos 45% da população e o objetivo neste mandato é chegar a 90% da população e 45% dos conselhos cobertos é ambicioso é mas os liberais de todos os conselhos de Portugal têm o direito têm o direito de poder ter é um serviço público fazemos ter o núcleo de iniciativa liberal no seu conselho na gestão de pessoas na gestão das suas capacidades da sua formação com muito maior atenção também com mais recursos dedicados à gestão de talento envolvendo núcleos também e incluindo formação específica em áreas quer de ideologia quer programática quer de ação política e a comunicação que acho que ninguém nega que é uma das grandes forças da iniciativa liberal e resulta desta nossa paixão para aquilo que temos a comunicar e tem sido traduzida brilhantemente pela equipa de comunicação esta enorme força da EL tem que manter a sua identidade estar sempre alinhada com a estratégia obviamente não se vai comunicar aquilo que não interessa e não contribui para a ideia que estamos a querer passar em cada momento tem que continuar a ser simples direta irreverente deve testar os limites daquilo que tem sido a comunicação política mas sempre não sei se repararam fundamentada às vezes parece que estamos a fazer trocadilhos ou brincadeiras com palavras não encontram nenhum claim nenhuma slogan nenhuma ideia da iniciativa liberal quando é questionada não está fundamentada em dados não está fundamentada em conhecimento não está fundamentada naquilo que se pode ser defendido como sendo a verdade e isso não vai continuar a ser importante o capítulo final da moção de estratégia global diz respeito à administração tem muitas coisas importantes eu destaco três muito brevemente aliás já foram mencionadas aqui de manhã o partido das contas certas eu penso que isto não é etávico da minha parte mas dá-me um gozo particular de saber que somos dos partidos que não têm ou têm pouquíssimas pouquíssimas chamadas de atenção tem entidade de contas e financiamento partidário funciona junto do Tribunal Constitucional relativamente às várias despesas de campanhas eleitorais e outros gastos partidários nós conseguimos com uma estrutura pequena vocês não têm a noção da dificuldade que é de passar entre os picos da chuva daquela legislação e daqueles requisitos tenho muito orgulho em que continuemos a ser dos partidos que menos menções têm nessa matéria nem sei se temos alguma temos uma muito poucas muito 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 poucas e depois o princípio da gestão prudente não porque temos medo do futuro mas porque tal como queremos que respeitem cada euro do contribuinte nós respeitamos cada euro que vem dos nossos membros portanto é ponto de honra para esta comissão executiva tratar cada euro que a iniciativa liberal dispõe e que vem dos membros com a maior parcimónia e só aplicar em ações e em matérias que efetivamente e diretamente possam avançar a causa do liberalismo em Portugal somos assim desculpem o respeito pelo menos dos outros é mais importante que o respeito pelo nosso e finalmente como disse há pouco nós somos um partido de ideias mais um partido de pessoas e de protagonistas mas é importante vocês saberem quem é que se vai comprometer a levar esta estratégia avante há a manutenção do lucro duro há cá está o Rodrigo Saraivo o Ricardo Paes Oliveira o António Costa Amaral o Miguel Rangel o Bruno Moura Martins sim mas também há a manutenção de membros com enorme capacidade e potencial político como Carla Castro Bernardo Blanco João Quintano Dias Vicente Ferreira da Silva vou entrar para a Comissão Executiva se vocês assim entenderem elegê-los membros do partido com enorme qualidade novos membros da Comissão Executiva Rui Rocha Leonor Darjan Cláudia Vasconcelos Ricardo Zamit Rui Ribeiro Pedro Almeida e vou entrar pessoas de grande craveira e membros mais recentes do partido que eu creio que muito podem trazer à nossa capacidade de ação política e uma visão fresca sobre aquilo que pode ser a nossa ação de uma sociedade tem enormes capacidades intelectuais enormes percursos de vida que podem pôr ao serviço do partido e eu acho que temos de estar honrados de ter disponibilizado para nos juntar quero mencionar especificamente o Miguel Pina e Cunha Miguel onde estás? Ana Pedroza Augusto o Paulo Carmona e o Miguel Noronha e é isto expliquei-vos os valores que perfilhamos e que reafirmamos expliquei-vos a estratégia que íamos seguir expliquei-vos a organização e a administração que vai estar ao serviço desta estratégia expliquei-vos as pessoas que vão ser responsáveis pela execução desta estratégia eu acho que vamos ficar preparados eu acho que vão ficar preparados muito obrigado aplausos Obrigado.